Olá turma, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente retornando das nossas férias, voltando com os estudos. Eu espero que vocês nesses períodos tenham descansado bem, tenham aproveitado o máximo possível esse momento de férias, de descanso das atividades, tá? Mas agora já passou, então agora a gente vai voltar à nossa rotina de estudos. A professora só quer reforçar um ponto com vocês, acredito que a maioria dos pais já tenha conversado, vocês já devem ter assistido na televisão, ouvido no rádio. Aqui em Anastácia e aqui da ONU também, é obrigatório o uso de máscara, gente. Então, caso haja necessidade de sair de casa, não esqueçam de utilizar a máscara, tá? É para o bem de vocês, é para o bem da família de vocês também, tá? Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a história de Anastácio, sobre os povos que formam Anastácio, a gente falou um pouquinho do povo nordestino, a gente falou também dos terenas, dos povos indígenas. Também a gente comentou sobre a aldeinha, que é uma vila que tem aqui no município de Anastácio, né? Então, assim, retornando um pouquinho, nas aulas anteriores a gente aprendeu um pouquinho sobre essa história em geral, assim, do município de forma resumida. Então, aprendemos que a nossa casa também está localizada em um espaço maior, chamado de bairro. Igual, por exemplo, a que a gente trabalhou na sala, a aldeinha. Então, ali é um bairro e que é formado por ruas, quarteirões e praças quando possível, tá? Não significa que todo bairro tem uma praça, mas uma grande maioria tem, ok? Essa parte vocês entenderam. Caso ainda tenha dúvida, voltem lá um pouquinho no conteúdo ou mandem para a professora dúvida que vocês têm sobre esse assunto ainda, sobre o bairro, sobre o que é município, ok? Falando ainda um pouquinho sobre o que é o bairro, o que é o município, na aula de hoje a professora vai estar propondo para vocês realizarem uma entrevista com uma pessoa mais velha da família de vocês ou algum conhecido. Gente, há necessidade de ir na casa da pessoa? Não, tá? Fiquem em casa. Mas entrevista o pai, entrevista o tio, o tio, alguém mais velho ali da casa. Ou liguem para alguém, para o vovô, para o vovó e entreviste ele, ok? Mas não há necessidade de sair da casa. Ah, eu vou lá fazer uma visita para o meu vovô e vou entrevistar ele. Não, gente, evite sair o máximo possível, tá? A ideia da atividade não é essa. Pode ser com o pai, pode ser com a mãe. Desde que seja uma pessoa mais velha que vocês, tá? A entrevista, ela está lá no livro de vocês, tá? De história. Na página 24 e 25, tá? O que vocês vão estar fazendo aqui? Primeira coisa, gente. Vai fazer a entrevista, antes de fazer, dá uma lidinha nas perguntas. Faça a leitura aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Faça a leitura do texto introdutório. Eles nos orientam para a realização das atividades, tá? Então, assim, leia com atenção. Ficou com dúvida, pergunte para a professora. Pode mandar áudio, pode mandar fazer ligação para a professora, tá? Ficou com dúvida, ligue. Mas não esqueçam de fazer primeiramente a leitura aqui. Fez a leitura? Faça a leitura também das questões, tá? Não esqueçam disso. Aproveita esse tempinho para conversar um pouquinho com a pessoa, para matar a saudade também, tá? Mas reforçando, façam isso dentro de casa, tá? Peguem um número, dá uma ligadinha para alguém, ou manda mensagem no ar, para o vovô, para a tia, mas não saiam de casa. Essa atividade vai estar disponível por duas semanas, lá na plataforma. Então, significa que vocês vão deixar para fazer no último dia? Não. Façam o quanto antes, tá bom? Não deixem de fazer atividade. Qualquer dúvida, chame a professora lá. Beijo para vocês e bons estudos. Beijo para vocês.